Pessoal de casa, boa tarde! Sejam bem-vindos ao nosso jogo de hoje, porque a bola aqui já está rolando e só rola por causa da sua presença aí na arquibancada. É por causa de vocês que a gente treina, treina, treina e chega aqui tentando ser certeiros rumo aos gols. Agora, certeiros foram Luan e Valdívia no fim de semana. Bola parada, falta a favor de Grêmio Internacional, bucha dos dois, dessas duas jovens confirmações da dupla. Agora, se a gente parar para pensar, os gols de pauta estão cada vez mais raros a favor dos nossos times. Porque um fundamento que sempre rendeu tantos golaços tem sido tão pouco explorado. Uma, duas, três e assim vai treinamento afora. A cobrança de falta tem sido intensificada, mas pouca aproveitada nos jogos da dupla Grenal. Claro que na teoria tudo é bonito, na prática totalmente diferente. E esses 20 passos até a goleira pode fazer sim a diferença, como fez no final de semana para a dupla Grenal. Na última rodada, o Grêmio venceu com um gol de Luan, cobrando falta. E no Inter, Valdívia, com um golaço após a cobrança. Valdívia é um jogador muito importante para começar, para entrar, para estar ajudando o time em cada jogo. Então, depende dele, não depende de mim. Depende dos jogadores, o que mostrem e o nível que podem fazer dia a dia nos jogos para tentar ajudar o time. Tirando essa rodada, qual foi o último gol de falta da dupla? Espera aí, vamos refrescar a memória do torcedor. Brasileirão de 2014. Alon Ruiz, que não está mais no Grêmio, fez contra o Atlético Mineiro. O tricolor voltou a marcar na última rodada da competição com Luan, em cima do Flamengo na arena. O Inter foi este ano, na quinta rodada do Gauchão, com o lateral Cláudio Vinque em cima do Caxias. A gente não está tendo tantas faltas próximas para fazer essa cobrança direta, mas os atletas que têm essa função de bater as faltas, eles sempre ficam ali fazendo um treinamento à parte. O próprio Alessandro, o Alex, o Valdívia, o pessoal que tem convenção de fazer essas faltas, eles treinam. Mas é cavar mais essas faltas ali próximas da área para que essas situações possam ocorrer durante as partidas e a gente possa conseguir fazer esses gols de bola parada. A dupla já teve os batedores oficiais. O volante Felipe Bastos chegou com a característica cobrador de falta. Ano passado tentou 19 vezes e não marcou gols. Foi embora para os Emirados Árabes sem balançar as redes. Outro especialista também não se deu bem na temporada passada. D'Alessandro cobrou 13 vezes e não teve sucesso. Curiosidades. O primeiro gol no Brasileirão na história da Arena também foi de falta. Em 2013, com o Elano. Em todo o Brasileirão de 2014, foram 618 faltas cobradas. 595 não resultaram em gols e 23 passaram pelo goleiro. Todo jogo é muito difícil, independente do adversário, independente da camisa. O que vai prevalecer ali para conseguir uma vitória vai ser a dedicação, a entrega. É claro que nem sempre você se entregando ao máximo, correndo, fazendo tudo certo, consegue a vitória. Porque no futebol, às vezes, a bola não entra e você acaba tomando gol. Mas eu acho que você tem que estar concentrado 100% do jogo, porque qualquer detalhe está definindo uma partida hoje. Realmente, o posto de cobrador de falta está vago no futebol brasileiro. Para os mais antigos, não é novidade. Olha o Grêmio da década de 80. Em 81, foi campeão brasileiro. Em 82, vice. Sabe quantos gols foram marcados de falta? Nenhum. Tanto que, na época, os jornais destacaram a chegada de Tita, especialista na bola parada, que iria quebrar o jejum. Então, voltando para 2015, os jogadores da dupla sabem que qualquer atitude pode fazer a diferença. Seja com a bola rolando ou parada. Por isso, mais treinamentos, pessoal. Porque cobradores com qualidade, a dupla tem. É, e tem muitos nomes que você vai ver brilhando, está vendo, brilhando, metendo gol, ganhando o mundo depois disso, porque passou pelos ensinamentos desse jovem moço aqui ao nosso lado, Vidarte. Chico Fraga, especialista em bola parada. Faça as honras da casa. Chicão, tudo bem? Tudo bem, cara. Chico Fraga, para aqueles que não sabem, mais jovens. A Débora, claro, que deve saber da história do Chico Fraga, foi bicampeão brasileiro para o Internacional. Chegou com 11 anos no Beira Rio, garoto ainda. Jogou na seleção brasileira de jovens, de meninos. Anotei aqui, em 75, ganhou o Pan-Americano lá no México. Jogou no Náutico, foi campeão pelo São Paulo, ao lado do Muricinho. Está meio parado aí, mas foi técnico do Inter também. E no Brasil de Pelotas foi quarto lugar com o Filipão de treinador. Essa é uma apresentação rápida. Entre outros jogadores que ele não ensinou, ele me disse, Vidarte, eu não ensino ninguém, Débora e telespectadores. Eu posso aperfeiçoar, esse é um assunto legal para a gente bater esse papo. Jorge Wagner, o próprio Valdívia, que está hoje fazendo esse, nós mostramos o gol. O Alex, o Ceará, são jogadores que passaram, vamos dizer assim, pela batuta do Chico Fraga. Obrigado pela presença. E a pergunta é a seguinte, o cara pode aprender a bater uma falta, o jogador? Tu podes ensinar a Débora de Oliveira a bater uma falta? Se puderes, eu quero que ela aprenda a bater uma falta, né? Destra, de pé direito sobre a barreira. Ou o cara tem que nascer lá de cima, sabendo bater, e tu só vais aperfeiçoar? É, isso tudo, não é ensinar, a gente fica observando nos treinamentos os moleques, os adultos, a bater na bola. E aí, a batida, essa batida de bola, é que a gente vai ver se ele pode bater uma falta ou não. É lapidar, então. É, vai lapidar. Vamos colocar assim, ó. Qual o goleiro que bate mal na bola? Julião. Não é, Débora? Eu acho que não. Não? Não, bater bola, eu acho que quando ele vai sair jogando... Bate mal na bola, é. Não, pra sair jogando é uma coisa. Eu tô dizendo na batida. Ah, entendi. O goleiro... Tá me citam, eu não sei. Vou te colocar, vou dar um exemplo. O goleiro bate bem na bola porque o tiro de meta tem que ser bem batido. É a mesma coisa da falta, não muda nada. E diz um que bate mal na bola desses titulares da Série A, assim que tu diz? Goleiro? É. Nenhum. Todos eles batem muito bem. Eu lembro. Porque a saída de bola do goleiro pode render uma jogada lá na frente, né? Aí entra o detalhe. A batida dele é exatamente em alguém que ele vai colocar a bola pra já fazer o contra-ataque. Certo? Então, o que que acontece? O goleiro bate bem. O que que a gente vai trabalhar? É um movimento da batida pra bater a falta. É só isso. O Hernando falou na reportagem que pouco se cria faltas naquele setor do campo pra gerar mais gols do que vem acontecendo, né? Você acha isso também? Você fica... Acho que os jogadores deveriam cavar mais faltas ali perto da área? E se cavar, se pode ter certeza, isso aí é muito mais gol de falta. Coisa que não tá acontecendo. Porque o pessoal já se previne não fazer a falta, ele pega. Como é que tu batias a bola, Chiquinho? Como eu batia? É. Lado externo do pé, assim... Vamos fazer uma brincadeira aqui agora. Eu, quando tô dando treino pros moleques lá, eu começo... Peito do dedão. Pai, os moleques ficam loucos comigo, né? Peito do dedão. O que que é peito do dedão? Tu não tem o teu dedão grande? Tem que bater assim, reto. Só bate com o peito dele, por fora da bola. É, mas não é fácil. É, não. É fácil sim, cara. É fácil. Bate com o peito. Uma hora que tu estiver brincando, fazendo uma peladinha, pega a bola e bate só com o teu dedão. Só o teu dedão por fora da bola. E o que que faz? Ela vai reto? Ela faz isso aqui. Eu quero aprender a só lapidar, tá? Que eu tenho tri bem esse fundamento aí de bater falta e cruzar a bola. Você tem esse fundamento? Meter na gaveta. Sim, sabe? Ah, eu quero gravar isso aí. Eu só vou lapidar, tá, Chico? Eu vi o da Alessandra ali na reportagem com os olhos vedados. Tem jogadores que nem olham na cobrança, né? Eles chutam e não cuidam o canto. Isso é tanto treinamento? Ou eles não querem nem ver onde que a bola vai ir? Eu tava vendo a matéria ali e ele tava com uma venda, né? O da Alessandra. Isso, batendo por cima, tu viu aonde? Por cima da barreira? Por cima da barreira. Mas tu viu aonde? Da barreira? Em cima do último cara da barreira. Ah, o ponto de referência? É o ponto de referência dele. Ele pode até estar com uma venda, porque ele vai pra bola pensando o quê? Ele já contou. O último cara da barreira. A bola tá ali, tu fica em cima da bola, tu vai contar quantos passos tu gosta, quando tu voltar, a passada é a mesma. Tu vai bater e ele já tinha como referência o último homem da barreira. O que que é mais fácil? Bater com força de longa distância, como tu também sabias fazer, ou colocadinha no lado interno do pé, assim, no ângulo? O que que é mais fácil? É, depende da distância da falta. Se ela for perto da barreira, na meia lua ali, colocadinha. Pro cara lapidar. Pro cara lapidar. Colocada. A colocada é mais fácil. Vai a colocada que tu vai pegando o jeito, e depois tu vai aumentando a velocidade. E vai chutando a barreira. De agonia quando o cara chuta por baixo da barreira? Ou aí é o desafio maior? Aí é já, mas é a experiência do cara, né? O Ronaldinho faz isso? Chutou uma, chutou uma, todo mundo pula, todo mundo pula na barreira. Chutou uma, todo mundo pulou, a outra tu pode botar lá, rasteira. Ela vai passar. Ela passa mesmo. Tem que analisar como a barreira se comporta muito mais do que como batedora, então. Os dois lados tem que se controlar, hein? Chico, tu vai ser comentarista junto com a gente hoje aqui no programa. Temos outros assuntos pra discutir, você tá convidadíssimo aí a debater junto com a gente. A dupla Grenal volta a campo amanhã pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio recebe o Cruzeiro na Arena. O Inter vai a Recife enfrentar o líder esporte. E sabe em quem o Colorado vai se inspirar pra buscar a primeira vitória fora de casa na competição no tricolor. Olha ali, Chiquinho. Fora de casa é normal que você tenha menos chances do que em casa. E essas situações que você tiver dentro de casa, você tem que aproveitar e fazer os gols porque o adversário, ele vai se arriscar, ele vai ir pra cima porque tá jogando dentro de casa. O esporte é o líder da competição, então ele não vai ficar jogando atrás. E acho que é explorar bem os contra-ataques e esses contra-ataques que tiverem situações reais de gols, fazer esses gols. A prova disso foi o próprio Grêmio, né? Com essa vitória contra o Havaí. Foram dois gols rápidos. Antes de nove minutos já tinham feito dois gols. Então é mais ou menos nessa tese. As chances que tiverem a gente poder fazer pra que essa vitória possa vir o mais rápido possível fora de casa. Ó, vai ser no Grêmio a inspiração do Inter pra tentar essa primeira vitória fora. O que que tu acha, Chico Frego? É complicado. Na ilha do Retiro jogaste lá, né? Joguei, joguei, joguei no esporte lá, é bem complicado. Vai ser difícil. Pressão da torcida também, né? Muito. E lá é lotadinho, né? E eles não querem, Débora, jogar lá naquele estádio da Copa do Mundo. Eles querem jogar na ilha do Retiro. Eles ganharam todos os jogos lá. É o caldeirão deles, né? Caldeirão. E é caldeirão mesmo. Bem complicado. Parece que o Diego Souza não vai entrar em campo, que é um dos nomes do esporte, né? De qualquer maneira, o Colorado vai ter que correr bastante. O Chico falou dos goleiros, a baixa do dia de hoje, a notícia ruim é do Alisson, né? Ele teve uma lesão muscular na coxa confirmada, ele para entre 10 e 15 dias. Preocupação para o jogo da Libertadores, né? O Alisson, que é o goleiro titular do Inter. Agora, eu queria saber ainda com relação à bola parada, esses dois aí que têm uma experiência maior... Eu chutava muito bem, viu? É, o Vidar. A gente vê que tem algumas opções, né? No Grêmio, Douglas, o Luan bate. No Inter, o Alessandro, o Alex, agora o Valdívia também. Existe a diferença de um jogador para o outro? Um que é o outro. Chega o Dalessandro para pegar a bola, o Valdívia vira as costas e não vai bater mais, né? A diferença é quando é o lado da bola. Mas dependendo do lado do campo, é melhor até que o Valdívia do que o Dalessandro. Eu vou cometer uma inconfidência. O Valdívia esteve aqui, né? E ligou muito com a gente. Fora do área, disse assim... Eu perguntei quando a falta é do lado direito, do lado esquerdo, próximo a da grande área. Eu disse assim, do lado direito, se não bate nunca, que o cara pode bater com o pé direito do lado direito para enganar o goleiro, né? Disse, não, não, do lado de lá é do homem. O homem é o Dalessandro. Lá é com o homem. É, isso é tudo lá. Lá é com o homem. É uma convivência deles mesmo, então não dá para... Mas... O homem é o Dalessandro. E eu já sou o contrário. Eu penso, pelo menos, ao contrário. Do lado direito, o pé direito. Ah, é? Do lado esquerdo, o pé esquerdo. Tu vai tirar por fora da barreira sempre, cara. Sempre. Até direito? Exatamente. Ó, a área tá ali, certo? Tá. Aqui desse lado. Faz a barreira. Tu vai tirar por fora, porque o goleiro vai lá para aquele cantinho para esperar a bola. Tu vai tirar aqui por cima. O senhor por cima. Se tu acertar, nem se mexe, fica só olhando. Os jogadores vão te procurar, Chico? Porque eu me lembro que o Tyson fez isso, né? Quando ele estava buscando um espaço no time principal do Inter, ele tinha muitas deficiências ainda. E ele fez um trabalho específico contigo. Virou artilheiro do Campeonato Brasileiro naquela temporada. Só para citar um exemplo, né? De tantos que já passaram. Ah, já passa, como tem passado. Mas eles vão humildemente, assim, tipo, um cara mais velho, agonizado, é que eles sei que aprendemos. Não, pelo contrário, pelo contrário, a molecada lá, pelo menos no CT, eles me tratam como um monstro. Eles fazem assim, um monstro. Como é que é? Um monstro. Eu sou um monstro. Isso, dá bola parada. Eu sou um monstro. Mas tem alguma dúvida disso, Chico? Não, não, não é isso. Um monstro. É, e eu tenho uma convivência muito boa com a molecada, mas muito boa mesmo. A gente vai trabalhar, eles vão lá, fazem o trabalho bem feitinho, bonitinho, sem problema nenhum. É que antigamente o pessoal ficava, depois do treino, né? Os mais dedicados ficavam horas e horas fazendo isso, né? Eu aprendi com o tal de Valdomiro Vazfranco. Pá, que ele chutava muito? Eu aprendi com ele. Ele terminava treino, todo mundo ia embora. Que é o maior chutador da história. Todo mundo. Ficava o Valdomiro e o Chico. O Chico ficava para pegar a bola atrás do gol, certo? Porque ele ficava chutando. Não tinha barreira. Não tinha mais gandula. Não tinha barreira. Então eu pegava a minha camisa, colocava num ângulo, ele pegava a dele, colocava no outro ângulo. Que legal. E ele ficava ali, não tinha barreira. Treinando. E ele ficava ali para tirar a camisa dali. Esse era o treinamento dele. Quem é o maior chutador que tu já visse, assim, que tu possa dizer assim, sem pensar muito, assim, rapidamente? Valdomiro, Nelinho. Éder. Éder. Esse dos... Só moço. Zico. Moço. Zico. Ah, maluquice. O Arangues vai demorar um pouquinho mais para voltar, né? Para o Internacional. Ontem o Chile venceu o Peru com o show de Vargas. É o primeiro finalista da Copa América. Vamos ver? Antes da partida, as cores da bandeira dos donos da casa tomaram as ruas da capital Santiago. Os chilenos estão muito confiantes no título inédito. Sim, sim, sim. Sim, é chile. O jogo começou tenso. Com menos de cinco minutos, Zambrano e Vidal se estranharam. A trajetória da partida mudou depois que Zambrano deu entrada criminosa no adversário. E acabou expulso. Com uma mais, o Chile fez o primeiro com Vargas. O próprio Vargas chegou a mandar mais uma para o gol. Mas o bandeira assinalou incorretamente o impedimento. Melhor no segundo tempo, o Peru empatou com este gol contra do zagueiro Medel. Mas a noite era mesmo de Vargas. De longe, o artilheiro do torneio acertou um foguete e marcou um golaço. Dois a um. Classificado, o Chile vai assistir de camarote a outra semifinal entre Argentina e Paraguai. As equipes vão a campo nesta terça-feira, aqui no Estádio Municipal de Concepción. O árbitro Sandro Meira Ritch foi escalado para apitar a partida. As duas seleções já se enfrentaram na primeira fase da competição. A Argentina abriu 2 a 0 no primeiro tempo. Mas viu o Paraguai reagir e empatar antes do apito final. Para chegar à decisão, os argentinos apostam no ótimo retrospecto. A Argentina nunca perdeu para o Paraguai na Copa América. São 23 jogos de invencibilidade. Sem falar que a equipe não é derrotada numa partida da competição desde 2007, quando perdeu o título para a seleção brasileira. Já os paraguaios apostam justamente na confiança dos jogadores, que eliminaram o Brasil no último sábado. É, o Peru não desistiu até o final. Foi isso que foi o bom do jogo, né? Agora, como é que foi o segundo gol do Vargas? Não foi com o peito do dedão, foi? A trivela. A trivela. Esse não foi com o peito do dedão? Não, não. Foi a trivela. Foi com o peito do minguinho? Do minguinho. Coisa linda. Coisa linda. Ele fica enlouquecido. Eu fico enlouquecido para fazer o que a bola fez. Ela fez um marco. É, muito lindo, né? Nossa. Quem é o último batedor de falta da seleção brasileira que te orgulha, Chico Fraga? Meu Deus, aí tu me pegou agora, né? Nossa seleção. Por onde começa a reformulação da nossa seleção pelo cobrador de falta? Vamos começar. Eu nem sei, Petit. Eu não sei quem é o batedor de falta da seleção hoje. O oficial? Não sei. Ah, seria o Neymar, né? Não jogou a última. O Neymar está fora. É, é. Depois dele. Eu acho que só tinha ele. Será que o último foi o branco? Era um dos que batia muito, né? Batia. Zique e branco. Só um péssimo. O branco mais na força e o Zique no jeito, né? O Zique era jeito. Para ver quanto tempo nós não temos na nossa seleção. Faz tempo. Um jogador específico nessa função que possa nos dar um... Ah, o Danilo está lembrando aqui o Ronaldinho Gaúcho, mas na seleção foram tantos gols assim. Que fez um gol, sem querer, contra a Inglaterra. Muito parecido com, claro que do lado oposto, do Valdívia agora, no último final de semana, né? O Ronaldinho contra o goleiro da Inglaterra, faz mais ou menos a mesma coisa. O Ronaldinho também só brinca. Ele só brinca, né? Ele brinca. O que que isso brinca? A de bater na bola? A de bater na bola, ele brinca. Não é trabalho para ele. Não, isso é brincadeira. Que legal. E ele tem vários vídeos também na internet, se a gente olha, dos treinamentos dele, né? Brincando. Até tem pessoas que acham que é até montagem das coisas que ele fazia. Ele faz coisinha mesmo. Né? Com a bola. Quem é o melhor cobrador de falta da dupla Grenal agora? Vou te botar na pressão. Quem é que bate mais na bola? Douglas, Alessandro, Valdívia. Tem mais, né? Luan, Alex. Quem é o melhor batedor de bola parada, falta? A pita lá, o que tu vai cobrar? Quem é que bate? Eu te colocaria. O Douglas é bom batedor de falta. É um pipoca. Não, que é. É bom batedor de falta. E eu vou te colocar o Valdívia no meu time, né? O Valdívia no meu time, porque esse já passou por mim, já treinamos junto, eu conheço ele. Ele tem uma técnica muito boa, bate muito bem na bola. Tranquilo. Esse é aquele por fora da barreira, é perigoso. Mas foi sem querer esse de domingo, ele mesmo assumiu, né, Chico? Não, esse foi sem querer, ele foi cruzar a bola. Agora, por falar nele, deixa eu te dizer o que esse rapaz aí anda aprontando. Tu sabe dançar, Chico? Eu? É? Faço qualquer coisa. É? Porque eu quero te dizer... Dança mesmo essa canal de qualquer coisa. É? Tango, bolero, o quê? Pagode? Qualquer coisa. Que vim, né? A história dele não pode ser, né? Mete o pagodinho mesmo. Dança com a Débora. Eu vou pedir a música e vou dançar contigo, Chico. Vou dançar contigo, porque o Valdívia, ele anda em balada. A gente já sabe disso, né? Só que ele tá embalando o estádio todo, cada gol no Beira-Rio, a gente já tem visto isso, domingo vimos de novo. Agora, vocês acreditam que ele vai embalar baile também, festa sertaneja? Calma, o guri não virou cantor, não. Mas música, o Poco Pica já tem com a dupla Juninho e Miguel. Olha só. É verdade. Hoje eu vou contar a receita do prazer A história de um amigo que hoje faz acontecer Ele mete a pressão, se é carisma tem também Tá bombando no Instagram, aprende aí e vem Pega a morena, Rui Valor e se marca, pega a novinha Tá pouco, fica, tá pouco Se tá chegando na balada, até se chamam pras amigas Tá pouco, fica, tá pouco BMW, onde eu vou que o rolê tá cheio de mina Tá pouco, fica, tá pouco Já te ensinei E pouco zika vai ficar E pouco charme, pouco mala, pouco mago agora vai te conquistar Pouco charme, pouco mago, pouco chato? O que que eles falaram na música? Mas a música é pro Poco, Valdívia Que não é Poco, né Chico? Que não é Poco, é muito Que legal, um guri bacana, né? Nossa! Que idade ele tinha quando tu treinaste? Cara, ele tava no time B do Inter E aí depois que ele foi profissional Intervalo e a gente volta com um pouco Chico Fraga Música 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 E aí